O dia, esse livro vai ser aderro E a sua vida vai ser comparada com aquilo Você perdoa? Você teve perigórias? Você é isso, você é adulto, a vida deve ser comparada com aquilo Qual é a forma de ser perdoado? Perdoando Qual é a forma de amar a Deus? Amando o seu irmão Você disse que ama a Deus e não gosta do seu irmão? Eu gostei do seu pastor Você acha que você vai conseguir amar mesmo desse jeito? Eu não gosto de nós Se você ver alguém lutando na frente de Deus Tenha mão pra ele Amém Amém Ajuda Amém Por que foi essa mão que me levou? Amém 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 Amém